Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma vez só não basta. Legendas Pedro Negri Uma vez só não basta. Meio-dia. Meio-dia? Por que me acordou tão cedo? O senhor disse cedo. Compromisso às duas horas. Oh, diabo, você é... É um compromisso muito sério. Eu contei isso? O senhor não me conta tudo, sabia? Não é porque não ame você, Mabel. Vai conversando comigo enquanto tomo banho. Não vou ter tempo para o café. Eu tenho pressa. Por que não levanta às oito, às nove, como a maioria das pessoas? Porque eu não sou como a maioria das pessoas. Gostaria de ter companhia no seu banho? Ah, serve para provar que eu sempre digo. Entre um homem irresistível e uma mulher bonita, uma relação puramente platônica é impossível. Pode entrar, Mabel. Obrigada, Sr. Wayne. Mas estava me referindo à ruiva do quarto de hóspedes. Ah, tem uma ruiva no quarto de hóspedes. Primeira ruiva que fica lá mais de duas semanas. Mabel, Mabel, por que presta tanta atenção a cor? Eu nem sei. Pede de espalhar água em toda parte. Quem o senhor acha que vai enxugar? Eu não vou. Duvido que seja ruiva. Então, acho que sobra você, meu amor. É estranho. Cheguei à mesma conclusão. Mike Wayne para o Sr. Hengel. Não se lembra de mim, Sr. Wayne? Scott! Meu Deus, ainda está aqui? Três presidentes, quatro chefes de produção e dois conglomerados e continua aqui. Você deve ser o único, hein? Conhece o antigo prédio dos diretores? O escritório do Sr. Hengel fica no fim do corredor. Não pode errar. Ah, como é que eu vou errar? Já foi o meu escritório. O escritório do Sr. Hengel. Sim, ele está, mas está ocupado no momento. Pode ligar mais tarde? Está bem. O Sr. Hengel está me esperando. Mike Wayne. Sim, Sr. Wayne. Pode entrar. Obrigado. Eu devia saber como lidar com ela. Está na profissão há bastante tempo. Ei, um amigo seu acabou de entrar. Mike Wayne. Frank Short está dando um alô e pergunta como você está. Diga a Frank que não interessa a ele como eu estou. Mike mandou você se catar. Está bom. Pobre Frank. Está fazendo um filme com essa pequena francesa, como é o nome dela? Ela quer que seu papel fique melhorado. E fica gritando, carne, me dá mais carne. Está deixando Frank louco. Manda ele despedir e contratar uma vegetariana. Me mandaram os roteiros. E este é do tratamento intensivo. Bom, este aqui, não. Como vai sua mulher? Não sei. Nunca pergunto. Ela também não fala. Eu falei com Nova York. Qual foi o seu trato com o editor? Cinco mil dólares por uma opção de seis meses contra oitenta e dois e meio por cento? Três por cento. Nova York diz que lhe dará sete e quinhentos por seus direitos, embora você tenha menos de vinte dias para pedir opção. E sem cláusula de renovação. Então, cortando a besteira, querem a propriedade, mas eu não. Você conhece Nova York. Acha que, em virtude da natureza da propriedade, é necessário um homem mais jovem para produzir? É, de preferência um jovem barbado. Bom, eu creio que só resta você dizer uma coisa. O que é? Vamos almoçar qualquer dia. Diga para o pessoal de Nova York duas coisas por mim. Primeira, manda eles para aquela outra parte. Segunda, que eu aceito a oferta.